Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje queremos falar um pouquinho da configuração do notebook Dell Inspiron i15, modelo i1300M50P. É um notebook intermediário, com belo design, boa configuração e um bom custo-benefício. E mais informações estão no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Este é um modelo que chega equipado com diversas portas e conexões, entre elas uma porta HDMI 1.4, uma porta USB 3.2, uma porta USB 3.2 do tipo C, uma porta USB 2.0, um conector para headset e uma entrada para o carregador. E ele também tem um slot para o cartão SD. Já as conexões sem fio são Wi-Fi 802.11ax, com tecnologia Momimo, a bateria é de 3 células, tendo até 41Wh, o notebook tem uma webcam com resolução HD e que conta com microfone integrado digital. E ele também conta com dois auto-falantes estéreo de dois lados cada. Este modelo tem 16 GB de RAM, que utiliza o barramento do DDR4, e tem frequência de coloque de até 2666 MHz. Esta memória RAM é dual-channel, tendo dois pentes de memória de 8 GB cada. O SSD é um M.2 PCX suporte NVMe e que tem 512 GB. E nele você vai encontrar pré-instalado o sistema operacional Windows 11 Home. A placa de vídeo integrada é uma Intel Ares Xe, que utiliza parte da memória RAM para trabalhar, e que oferece um bom desempenho para lidar com pequenos projetos gráficos. Já o processador é um Intel Core i5, versão 1334U. É um processador com 10 núcleos e que tem frequente clock de até 4.60 GHz. O teclado dele não é retroiluminado. É um teclado em português do Brasil e que inclui o teclado numérico independente. E por fim, a sua tela, que é uma tela de 15.6 polegadas, com resolução Full HD, utiliza um painel WVA e o display possui taxa de atualização de 120 Hz. E para mais informações, acesse o link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Finalizamos por aqui e até a próxima. E para mais informações, acesse o link que está na descrição do Brasil e que está na descrição do Brasil. E para mais informações, acesse o link que está na descrição do Brasil.